Qual é rapaz? Tranquilidade? Vou fazer um vídeo aqui rapidinho Pra falar sobre o assunto que aconteceu essa semana A parada me deixou meio triste E eu refleti pra caramba Nessa palavra O que aconteceu? O moleque do interior De algum estado lá do nordeste Não vou falar o nome do moleque aqui pra não expor Mas o moleque me adicionou e falou assim Qual é a parada? Se liga só Eu sou pobrinho Eu moro aqui no interior Mas eu amo jiu-jitsu Gosto de treinar Gosto muito de competir Meu sonho é ser campeão mundial Meu sonho é viajar, conhecer o mundo Mas não tenho dinheiro pra fazer nada Não tenho condições De arcar com as despesas Que o esporte Querendo ou não É um esporte de rico Você tem que pagar inscrição Você tem que pagar viagem Você tem que pagar tudo É muito difícil tu ter patrocínio Enfim O moleque falou Pô, eu sou numa academia pequena aqui do nordeste E eu tô com a oportunidade de ir pra uma academia um pouquinho maior Eu tô com a oportunidade de evoluir um pouquinho mais a minha vida Eu recebi uma proposta de ganhar alimentação boa Eu não tô comendo direito Eu tenho a oportunidade de ter inscrição de campeonato Viagem, essas coisas Mas pô, irmão Acho que eu não vou poder ir Porque eu tô com medo de me chamarem de creonte na minha academia Tô com medo da galera virar as costas pra mim Aí eu Caralho, eu li aquilo ali Fiquei agoniado Falei Pô, já passei por essa situação É muito difícil Tu tem que tomar uma decisão E as pessoas acham que você tá virando as costas pra elas As pessoas acham que você é ingrato Mas não é Você só evoluiu o seu pensamento Ou sei lá Eu posso estar errado Mas eu quero tentar Eu não quero deixar meu sonho morrer A vida é minha A vida é muito curta Pra eu ficar pensando em Nos outros, sabe qual é? E eu falei pro moleque Brother Eu falei pro moleque Brother Pô, segue a tua vida, meu irmão A vida é tua, brother O que que tu quer fazer? Tu quer acabar aí Pro resto da tua vida Nunca viajar Nunca ter uma oportunidade Brother, tenta, meu irmão Se você não conseguir Você tentou, brother Se você não conseguir Você sabe que a culpa é sua Que você teve a oportunidade de tentar E não conseguiu Mas agora você não conseguir Por causa de pilha dos outros, meu irmão Pô, as pessoas não tem coragem De fazer as coisas E não quer que você faça também, sabe qual é? Brother, eu fiquei tristão Com essa parada E, meu irmão Assim, brother Se tu é professor, meu irmão De jiu-jitsu Se você sabe que você é bom, brother Deixa teu aluno livre, mano Sabe qual é? Deixa teu aluno livre Porque se teu aluno tiver livre Ele vai sair Pra onde ele for E se ele não achar Nenhum lugar melhor Ele vai voltar pra você Ou se ele achar Uma parada melhor Pra vida dele Se ele conseguir alguma coisa Na vida dele Se ele conquistar alguma coisa Ele vai falar Pô, meu primeiro professor lá Me deu o maior apoio, brother Pra mudar de vida Hoje eu sou o que eu sou Porque meu professor Me deu o apoio, sabe qual é? Essa palavra creonte, brother Atrasa muito o esporte, meu irmão Atrasa pra caramba o esporte Porque Tem muita gente querendo evoluir Mas não tem coragem Mas não tem coragem Porque recebeu terrorzinho Dentro da academia Ah, tu vai ser creonte Ah, não sei o que Não sei o que, brother Que maré creonte O Vitor Belfort Foi chamado de creonte E foi o primeiro Foi o campeão do UFC Foi o campeão Mais novo da história do UFC O BJ Penn Foi chamado de creonte Foi campeão Foi campeão do Foi campeão mundial de jiu-jitsu No primeiro ano de preto Estão treinando jiu-jitsu Três anos e meio só Tá entendendo? Então, cara Eu acho muita covardia, brother Você ficar chamando Os outros de creonte Entendeu? Cara Eu acho que safado Tem em qualquer lugar Traidor tem em qualquer lugar Entendeu? Eu acho que o cara Tem que ser homem, brother Entendeu? Se ele quer fazer uma parada Ele tem que chegar E ser homem Falar com o professor dele Falar com as pessoas Que ajudaram ele Entendeu? Mas, brother Olha Eu acho muita covardia, brother Entendeu? Uma pessoa que já tem A vida dela formada É meio que querer Travar o sonho De outras pessoas, mano Se Pô Se você não tá disposto A fazer o cara Ser campeão, mano Não tá disposto A se sacrificar Junto com o cara Pra que ele conquiste Os objetivos dele Brother Não atrasa o cara não, meu irmão Não bota terror Na cabeça De uma criança De um adolescente, não Entendeu? É muito triste isso, mano Que acontece no nosso esporte, sabe? O cara não vai se esforçar Pra fazer um campeão O cara não vai acordar cedo Pra estar na academia Pra dar aula pra um cara Entendeu? O cara não vai Investir o dinheiro dele Porque, mano O cara que quer fazer campeões Ele tem que investir O dinheiro dele, mano Porque a maioria dos atletas Não tem dinheiro Sabe qual é? O cara que quer fazer campeão Ele não tem que ficar Pensando só em lucro Porque, infelizmente O nosso esporte Não dá isso pra gente ainda Sabe? E, pô Quando eu vejo essas palavras Eu fico muito triste, meu irmão Fico muito triste Porque tem muita gente covarde Entendeu? Pô, não bota essa pilha No teus alunos, não, mano Entendeu? Dá asa pros carros Deixa os caras voarem, mano Porque onde eles estiverem Em qualquer lugar do mundo Eles vão ser gratos a você E se eles fizerem sucesso Você vai fazer sucesso também Porque você foi o primeiro Professor do cara Entendeu? Pô, mano É muito triste essas paradas Eu fico muito chateado Porque isso acontece muito Toda hora no nosso esporte Entendeu? E essa parada atrasa muito